Pessoal, a gente tá aqui pra jogar hoje Container Bridge no Roblox Isso que cês tão escutando mesmo? Finalmente voltamos com SCP, eu sou um pesquisador, ok É, eu tenho que comprar alguma coisa Ok, eu tô aqui atrás de casa também É, eu não consigo sair Essa roupa Eu preciso escapar, pessoal, da fundação SCP, vamos lá Container Bridge, cara Container Bridge, você já sabe como pesado o negócio O negócio aqui é louco, completamente louco Pirado esse negócio, ok Isso daqui não é pra pessoas trans, não, cara Isso daqui é sinistro mesmo Aqui eu não quero saber de nada, cara Eu só quero fugir Eu quero que você te guarde lá na frente É um cartão Eu quero que você te guarde lá, cara Se não tiver Errou É um weapon supply Vou matar esse cientista, esse cara, vou matar Droga Droga Morre, morre, morre 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 Matamos ele, matamos ele Ok, ok, ok Ele morreu Peguei uma P90, pessoal Tá, a gente tá aqui Opa Eu escutei alguma coisa Vai lá, cara Vai, vai Eu abro, pessoal Vocês acham que eu abro Ei, cara É um cientista também Pode entrar, bro Opa Eu tô escutando alguma coisa Mas acho que eu escutei Era o 53 Ai, droga Se for, ferrou É por aqui mesmo o caminho? Eu não lembro muito bem o caminho, tá, pessoal? Às vezes eu me esqueço É por aqui Vamos Eu acho que é Bem, eu vou seguir a ficar Vamos lá, mano Vamos lá, a gente precisa fugir A gente não pode ficar nessa fundação, cara É muito perigoso Pra fugir Matamos ele Tá, cara E aí? Pra onde agora? Cara, eu sinceramente acho que não é pra aqui Ué Ele foi embora Que droga Droga Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ai, não Droga, o que a gente vai fazer? Gente, eu só quero fugir, cara Vamos lá, bro Vamos embora, bro Ai, droga Ai, droga Tô com medo Tô com medo, cara Tô com medo Opa Ai, droga Ai, droga Fala que nada que eu tô pensando Fala que não tem nenhum SCP aqui preparado pra me matar Achei o caminho, vamos fugir daqui É esse caminho mesmo Vamos Vamos fugir daqui, pessoal Vamos fugir daqui Vamos fugir desse lugar Ok Ok Ok, aqui a Red Containment Zone Pela Red Containment Zone que a gente vai fugir, pessoal Vamos lá Espero que a gente não deixe a cara pelo meu SCP Pra você que quer fugir, ó O caminho é esse Vai reto Só vai reto Aqui você só vai reto, ok? Vamos lá Quando você chegar aqui, você segue por aqui Ô, droga Ô, não Opa Oi, cara Meu Deus doido Meu Deus doido Espirit guard Só vamos continuar Tá Você vai seguir Você vai seguir Até o final desse daqui Você não vai sair daqui Você vai seguir reto Vocês estão acompanhando o que eu fiz, né? Ó, quando você chegar aqui Não, espera Ai, que droga Eu me perdi de novo Não acredito que eu me perdi, droga Eu já tava escapando praticamente Tá, volta, volta, volta Volta Que, bem, eu sei como que foge Calma aí A gente ainda tem tempo O problema é que aqui é muito perigoso Ah, droga A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui A gente tem que sair daqui Tá, vamos virar aqui, tanto faz Só pra ver se a gente consegue escapar Merda Não Não, não, cara Droga 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 Não Só não vem atrás de mim, cara Fica longe Fica longe Fica longe Olha os 9 rabos fortaleThe Fox Fim Fica centres Ele tá vindo Isso aqui Ele não… Tá vindo Entãoница Fica lugares To�от Droga Vamos por aqui Acho que é por aqui, pessoal Não É? Não sei Não, vamos continuar ainda por aqui Cara, a gente despistou aquele SCP Mas e agora? A gente ainda tem um tempo pra poder fugir Acho que é por aqui, pessoal Acho que é só a gente virar aqui Cara, só vamos continuar Chegando aqui, o que temos? Ai, droga Por onde a gente vai, pessoal? Eu tô completamente confuso Heavy containment zone enorme, cara De novo você, não Droga, eu venho de novo, venho de novo Eu queria SCP de novo, eu queria SCP de novo SCP 2008 049, opa Maldito, eu saio daqui Acho que eu sei onde a gente tá indo agora Ah, não Você tá me zoando Só pode estar de brincadeira Com a minha cara A gente acabou de entrar no beco Sem saída A gente vai ter que ir nesse caminho Que o SCP tava Oh, meu Deus Oh, meu Deus Espero que isso tenha sido os 9T8 Fox Espero que sejam os 9T8 Fox Espero que eles me achem A gente tá andando em todo lugar aqui, cara Pra tentar fugir Não é aqui também Cara, deixa eu entrar Ah, isso tem outras coisas piores Pra gente se preocupar aqui Vamos lá Esse cara vai me ajudar a fugir Ah, ele Ele de novo Ele tá fugindo Onde o SCP tá fugindo Vamos atrás dele Vamos fugir Só vamos fugir, cara Opa Um LTF encontrou a gente LTF encontrou a gente LTF nos ajude Ai, meu Deus Por favor, nos ajude Nos ajude a fugir Droga, meu Deus Só que a duda Matamos ele Matamos ele Nem acredito, cara Acho que ele vai ajudar a gente a fugir Eu espero A gente tá fugindo, pessoal A gente tá fugindo A gente vai fugir A gente vai fugir, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente consegue Eu tenho certeza Só o LTF consegue tirar a gente daqui Porque pra sair Precisa ter o quê, cara Tamo fugindo Tamo fugindo Tamo fugindo Tamo fugindo Eles vão ajudar a gente a fugir A gente tá fugindo A gente tá fugindo Não Não Não, cara Por favor Não Não, 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 não Não faz isso comigo, não Que droga Algum LTF me ajuda Socorro Eu não tenho Keycard 5 Ah, não, véi Sério Não faz isso comigo, não Alguém me ajuda Alguém me ajuda Por favor Não é possível Ai, droga Tô escutando alguma coisa Não tô acreditando Que eles não vão voltar, véi Eu tava quase escapando, gente Não Por favor Alguém me tira daqui Cara, eu não quero ficar aqui com esses SCPs Por favor Alguém me tira daqui Socorro Ai, droga Só que ele cai de 5 aqui Ah, não, 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 não Nenhum NMT1 de Fox Vai entrar aqui pra me ajudar Não, agora só faltam 10 segundos Agora já era Eu podia ter vencido, cara Que vacilada minha também De ficar atrás deles Em vez de ir logo Isso foi uma Ai, droga Ah, tá, acabou Ufa Ah, mas Ufa nada A gente perdeu Que droga, cara A gente tava quase escapando Eu não acredito nisso Acho que eu vou jogar mais uma partida Vamos ver se essa vai Não, acho que não, pessoal Acho que tá bom Bem, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem o seu like Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês querem ver mais partidas loucas Como essa de SCP Contendo um bridge No Roblox Deixem comentários, ok? E também marquem lá Na Inchec Que eu fiz no YouTube Qual é o jogo Que vocês querem ver Um vídeo exclusivo Ok? Então é isso Fui, falou e Tchau